Música Que mulher ruim você? Eu disse que em sua cama eu não deixo mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra sair da sua mãe e deixar do teu chão Ela é troada, te despedeira e cia É caminhão do mundo A raiz era tanta que eu nem reparei que a lua Diminuía A doida tá me beijando a hora Diz o que se for, Senhor, não quer viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me deu na mão Meu filho aguenta, me mandou você gostar do quê? Se me olhando desse jeito ela me deu na mão Complicado e defendia Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Teu namoro é na folia Moleque Foi fermento, põe as bombas Qualquer coisa que realmente a dor é maior que o sol Tanta gente sabe que a noite frio é quente Que a noite eu assisti Até sendo os sapatos chegarem É só fazer um tom do rosto É pena isso, hein? Amanhã já vai me assar Diz que o que, que o que, que o que Complicado e defendia Complicado e defendia Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folia Mulher de fase Canta comigo, vai, vai Complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Vocês, vai Quando a noite ela Uma salva de palmas pra essa galera Fudida, maravilhosa Muito obrigado, Ribeirão Pires Banda Siderais pra vocês Mulher de fase Muito obrigado, Ribeirão Pires